E aí, beleza? Eu sou Nanette Vander e esse é o vlog do Vander. Bom, primeiro de tudo, você que está inscrito no canal, me desculpe, porque esse vlog deveria ter sido postado na sexta-feira, porém por problemas técnicos aqui no estúdio, no estúdio que chama Minha Casa, não teve como. Mas hoje está aí, tá bom? Bom, nossa, mano, o assunto de hoje, eu sei que você já viu aí no negócio, mas faz de conta que você não sabe, tá? Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que o console mais vendido na história, ó. Aquele videogame que você sonhava ligar para o Bom Dia e Companhia e ganhar, o Playstation 2. O meu Playstation 2 está com o plastiquinho ainda, ó, de quando eu ganhei. Eu ia tirar ele um dia, mas o plastiquinho protege, né? Veja bem, ó, o Playstation, ó, sabe que joguei esse? Eu vou mostrar depois. Olha só, isso aqui, ó, isso é o memory card. Playstation 3 tem memory card? Não tem. Playstation 4 tem? Não tem. Playstation 2 tem. Sabia que dá para fazer isso aqui, ó, para o seu Playstation ficar certinho em pé? Vai tirar. Bom, vou dar uma lida aqui nos bagulho, para você entender melhor. Olha só, o Playstation 2 já teve três modelos. Teve o primeiro Playstation 2 gordão, que é esse aqui com, que ele tinha uma ventilação embaixo, sabe? Teve essa segunda versão, mas é fininha, slim, né? Só que tem uma diferença dessa para o meu. Essa aqui tem uns cantinhos mais arredondados e tem um filetinho escrito Playstation. O meu, em vez de ter o filetinho, tem o coiso inteiro. Beleza? E é isso aí, ó, o Playstation 2. O Playstation 2 foi lançado em março de 1999. Ó, mano, faz tempo para o Playstation 3, que é de... Para o Playstation 3, que é de 2006. Ó, tem que fazer sete anos aí no mercado. O console mais vendido. Microsoft. Chorou. Ó, no Japão foi dia 4 de março de 2000. Mano, eu vou fazer um top 5 aqui dos jogos que eu mais joguei no Play 2. Olha, eu tenho, eu coloquei todos os seus controles. Esses controles, ó. Tem esse controle com... Com a proteçãozinha, né? São todos iguais. Deu para ver direito aí? Porque outro vídeo eu fiquei com água de mim, que eu mostrava os bagulhos e tudo errado. Ó, filho, vem cá. Ó, o do Sonic. É um adesivinho que você cola, assim. Aí, aqui na sacola, eu tenho os controles quebrados também, ó. Esse aqui é um controle que eu usei muito. De futebol americano. Que ele era de pilha. Vai tirando. E tem o... Famoso controle. Nossa, eu tava lendo esse dia, ó. Curiosidade. Que quando lançaram o Playstation 1, sabe por que são esses 4 botões aqui, o... Do controle do Playstation? É assim, ó. O quadrado era pra ser o mapa da onde você... Do seu personagem. O triângulo era pra ser a visão dele, assim. E o X e o bolinha era pra ser sim e não. O bolinha sim e o X não. Mas aí... Zoeou tudo aí. E é isso aí que é hoje. Ó. Aqui tem uma coisa rara. Que é um jogo de Play 2 original. Nossa, mas... Se você tem o seu Play 2 travado, cara, parabéns, viu? Ó. Devil May Cry. Vai tirando. Com o manualzinho aqui, ó. Mais zoeira mesmo aí, esse jogo pirata aqui. Ó. Ixi. Aí, zoeira total. Prastiquinho. Ô. Troco do mercado pra... Pra ir comprar jogo ali na esquina, né? Que eu tô ligado. Bom. Eu vou fazer aqui, ó. O meu top 5. Eu não coloquei essa em posição, tipo o quinto. Mas é os que eu mais joguei, ó. Bom. O primeiro que eu vou citar aqui. Nossa, mano. Nossa. Você não jogou esse jogo? Nossa, mano. Para. Para. Tem que jogar. Jackass The Game. Mano. Jackass. Pra você que não sabe. Foi uma série da MTV. Que era os caras. Zoeirão. Sabe zoeira? Você pega zoeira assim. E pega duas zoeiras. Faz uma fusão de zoeira. E o que der disso aí. Você põe dez vezes de zoeira. Dá na zoeira. E, mano. Esse jogo. Ele, tipo. Não era um jogo só com. Ele era vários jogos juntos. Tinha jogo de atirar no alvo. Tinha jogo para você fazer tatuagem. Tinha jogo para você descer uma ladeira com um carrinho de supermercado. Tinha jogo que você era um anão com bastante beisebol quebrou no carro, mano. É isso, cara. Tinha corrida de carrinho de golfe. Tinha um que você caia de um prédio num monte de cocô de elefante, cara. Esse jogo era muito épico. Saudades. De faquinha. Nossa, é esse aqui, mano. J.K.S. The Game, cara. Esse jogo é fera. Bom, o próximo jogo de corrida. Nossa, o melhor jogo de corrida que eu... Quer dizer... Tá, esse jogo que eu vou falar agora. Lá em cima, sim. Top Gear do Super Nintendo. Mas olha só. O melhor jogo de corrida que eu já joguei no Playstation 2. Speed Racer. O do filme. Se você não gostou do filme, o jogo é bom, cara. O jogo é bom. Tipo, você tem quatro boosts. Você pode... Quando carregar um por vez, você pode soltar. Nossa, mas quando você solta os quatro, mano... Mano do céu. Você... Alucinar. A balada lá. Olha aqui, ó. Não, mano. Esse jogo é muito fera. Tem umas pistas aqui que lembra... Aquele filme que passava no sábado de manhã no Bom Dia e Companhia. Da Hot Wheels, sabe? Que tinha aquele lorinho com o Deora 2. Deora, aquele carro da Hot Wheels. Você vê aí que você vai lembrar. Que você, eu sei que você vai lembrar. Aí era a corridona. E você podia dar um treco assim pro lado, apertando o quadrado. Que jogava os caras longe. Você podia dar um girão assim também pra bater nos caras. Pular de frente e tal. Nossa, ele joga muito épico, cara. O próximo jogo é de futebol. Só que não. É... Parece que você vai entender, ó. FIFA Street 2. Você pega um jogo de futebol. E você pega um jogo de... Street. Não Street Fighter. Bom, você entender. É futebol de rua, né? Que era muito louco. Dá pra você fazer uns bagulho assim, uns paranauê. Nossa. Fazer golzinho. Aí tinha um especial e tal. Nossa, mano. Esse jogo era louco, ó. Tinha seleções, ó. FIFA Street 2, cara. Você tinha que ter jogado esse jogo. Eu joguei pouco porque o meu queimou, que não era meu, era do meu amigo. Mas o tempo que eu joguei foi bom. O próximo jogo, talvez, o jogo que eu mais joguei no Playstation 2. Tá ligado do Super Smash Bros? Então. Super Smash Bros é uma coisa. Digimon, Vambularina 2 é outra coisa, cara. É... Primeiro você começava a sentir o seu mundinho. Pra você liberar. Tinha sete chef... Chef... Tava de bebê. Tinha os sete chefões. E... Digimon, Vambularina, cara. Tinha o Vimon. O Gilmon. Tinha o Agumon. Aqui, eu lembro que era essa aqui a capinha. O Greymon contra o Garurumon. E era muito fera, cara. Cada Digimon tinha três evoluções. Menos os Digimons que não evoluam. Evoluíam. Evoluíam. Menos os Digimon que não evoluem. E... Nossa, mano. Eu jogava com o Black Agumon. Aí o Agumon vai pro Greymon. E do Greymon já vai direto pro Ar Greymon. Aí você bate nos carinha. Vai saindo energia. E aí com essa energia que sai deles. Qualquer um pode pegar a energia. Aí você carrega a barrinha. Você... Dig evolui. E também tem os Ultras espalhados. Nossa, tem várias coisas legais, cara. Você tinha que ter jogado. E o Vimon também que... E o Vimon também que... Mano, procura no YouTube assim. É de Mambularina 2. O Vimon. Que é aquele azulzinho. O golpe dele falava bisnaga, cara. Era... Bisnaga. Bisnaga. Nossa. Que muito fera. Tinha um que... Que é o meu amigo... Filipe. Um abraço pro Filipe. Que a gente chamava de peidinho. Porque ele era o cara brisadão. Que ele jogava as bananas assim. Que explodia. E o especial dele era um peido. Tipo, quando você evoluía máximo. Você carregava sua barra. E você podia soltar o Ultra. E aí era um poderzaço fera assim. Nossa, mano. Que jogo fera. E pra fechar... Vocês sabem que eu gosto de Dragon Ball, né? Olha aqui, ó. Dragon Ball Z Budokai Tenkai de texto. Esse jogo, mano. Nossa Senhora. Para tudo. O melhor jogo de Dragon Ball que já teve. Olha isso aqui, ó. Tinha... Tinha uma porrada de personagem aqui, viu? Tinha o... Oito aí... Tem muito personagem, cara. Tem o Goku. Tem outro Goku. Tem o Goku. Tem o Goku normal. O Goku que vira seradinho. O Goku que vai ter o seradinho 3. Dá pra você fazer fusão. Dá pra você upar o seu carinha. Tinha modo RPG. Tinha... Nossa, calma. Deixa eu respirar. Tinha... Pra você virar macacão. Tinha os personagens dos filmes. Tinha o Brolin de Anenda. Tinha o Android 13. Tinha não. Tem. Tá aqui, ó. Meu Dragon Ball. Eu tive três Dragon Ball. O primeiro bugou. O segundo bugou. E o terceiro tá aí. E... Nossa, mano. Nossa, cara. Dragon Ball total. Tinha o torneio. Você ganhava o torneio. Aí... Quando você zerava a história... É... Não zerava todos os personagens e os mapas. Aí você tinha que ir no torneio. Pra... Se você ganhar o torneio, você... Talvez achava uma esfera do dragão. E juntando as sete esferas do dragão... Você podia... Nossa, tá muito frenético isso aqui, cara. Calma. Calma. Aí você podia... Chamar o Shenlong. Aí dependendo se vinha o Shenlong, o Porunga ou o Xilong vermelho. Que eu não sei... Por que ele é vermelho. Do jeito. E aí você podia escolher entre dinheiro, personagem e um mapa. E nossa, velho. Nossa, velho. Nossa. Tinha o Futuri Gohan, cara. Serga o Futuri Gohan do OVA lá no futuro do Trunks lá. Aqui tem os personagens de Dragon Ball. Dá pra você trocar a roupa. Tinha o Goku com a roupa do Zé Adorato. Tinha o... Olha aqui o Gohan do Futuro. Não, esse aqui é mod, cara. Esse aqui é mod. Sai daqui. Tinha... Nossa, o Gohan. Tinha o Gohan Sérgio 2. Eu joguei muito com esse cara aqui, ó. Nossa, personagem do GT. Tinha a fusão, cara. Nossa, cara. Você tem que jogar esse jogo, cara. Você tá entendendo? Você tem que jogar esse jogo, cara. E é isso. Dragon Ball. Você tem que jogar esse jogo, cara. Mano. Vai do Dragon Ball até o E.T., cara. É muito fera. E tem a saguinha dos filmes também. Bom, deixa eu ver aqui os abraços da galera, né? Ô, 39 inscritos, hein? Vamos ver aqui, ó. Internet lenta, né? Ô, espero que vocês tenham gostado. Eu me... Como é que fala? Eu me coisei um pouco assim. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Nossa, tem esse jogo também do Goku, do Luffy e do Naruto, ó. Aqui, ó. O emulador do... De Super Nintendo, com uma porrada de jogo. Ó, o Jackass. O do Ultraman também. É... Como é que é? O Ultraman, Fight, Evolution, Revert. Gran Turismo 4. Das Tartarus Ninja. Homem-Aranha. Amigo ou Inimigo. Ou Fifa Street 2. Tem... Tem jogo do Yu-Gi-Oh! Aqui, ó. Tem a página só de... Aqui, ó. Tem dos Cavaleiros do Zodíaco. Tá, sabe que tá dando pra ver? Ó, Dragon Ball Budokai. Dragon Ball Sagas. Muito bom também. Ó, a página só de Dragon Ball. Naruto. Nunca eu gostei muito de jogo de Naruto. Eu não entendi. Futebol. Foi perto de 2011. Bugavam pra caramba. Aqui tem o jogo de... Jogos de esporte. Aí vem corrida, tá ligado? Porque eu organizei. Você viu aí? De lutinha. Depois... É, futebol. Corrida. E agora... Esses aqui, na época, eu chamava que você era um cara e tinha que fazer as coisas. Ó, Street Fighter. Street Fighter. Mortal Kombat. Ó aqui, ó. Metal Gear só de dois. Original, cara. Sabe o que é isso que é original? Tá vendo essa bordinha aqui, ó? É original. De Prey 2. Caraca, agora vivo aqui, mano. Ó o Devil May Cry. Carará, Crash, Pac-Man, DC, Shadow of the Colosso, GTA. Ah! Ah! Ah, mano. Se você... Porque eu não pus GTA San Andreas na minha lista porque eu nunca gostei muito, assim, de GTA. Eu até joguei o GTA V. Que eu gostei e tal, mas... Nunca fui. Nossa! Puta merda! O Big Smoke. Ó, vamos continuar aqui. Nada contra, tá? Não quero nenhum hate aí no meu vídeo. Tinobido, Ghostbusters, Ghostbusters, Godfather. Esse aqui o Pepe eu gosto. Que eu sei que ele vem com o que eu falo. Murilo que me deu essa pasta aqui, Murilo. Obrigado. Vê, eu lembro das coisas que as pessoas falam. God of War. Nunca pegou o God of War. Ó o Galinho, cara. Sims, nossa, e o Dragon Ball. Caraca, meu braço do meu, tio. Ó, o vídeo ficou passando aqui atrás, ó. O cara anuncia o meu vídeo, mano. Se pode. Bom, vamos ver aqui os comentários. Pedro Souza. Nossa, que eu sou eu, Pedro, né? No outro vídeo que eu mandei ele usar uma falda geriátrica. Ó, o Pedro respondeu. Que piada boa você fez sobre Total Unification? Ô, Pedro, desculpa, Pedro. Leva na esportiva aí, rapaz. Tanta coisa aí na vida pra você aproveitar. Tomando um podinho sem agitar, cara. Não pode. Um beijo, Pedro. Lá veio o Paulo Dias aqui de novo. Vander, toca muito. Mais que o vinheteiro. Ô, ô. Aí tomei. E responde no próximo vlog se você gosta de American Pie. Porque eu tava vendo esses dias e lembrei de você não sei porquê. Raulê, 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 Raulê. Não esquece o abraço, hein? Paulo Dias, você não dá nadinha, Paulo Dias. Se eu gosto de American Pie. Eu prefiro o Dragon Ball. Então é isso, Paulo Dias. Abraço pra você, tá bom? Eu tô aqui com o meu queridíssimo piano. Não sei se o vídeo ficou grande já. Mas eu vou tocar piano. Ó. Vê se você conhece essa música aí, ó. Tomara que eu acerte. E por aí vai. Você sabe de onde é essa música? Se você souber, deixa aí nos comentários. Deixa aí, nossa. Nossa, tá muito bugado, viu? Playstation 2 aqui, bugou eu. Deixa aí nos comentários se você sabe que música é essa, ó. É, eu sei que você sabe, ó. Eu tenho... Ô, Pedro. Você tem que acertar, Pedro. Paulo Dias, não sei se vai acertar. Bom, mas é isso. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí. Desculpa pela demora do vídeo. Play 2, cara. Play 2. Play 2, acho que eu ganhei com meus 11 anos. Ó. De Super Nintendo foi pra Play 2. Você viu que Play 2 pra mim era, tipo... Top, bem top. Não que tu põe Super Nintendo não seja top, cara. Bom, eu vou deixar o link aí na descrição de umas fotos de consoles antigos que eu tirei na casa da minha avó. Se você quiser dar uma olhada. Da hora, hein? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E você por aí. E não esquece, o indiano é na Globo. Roberto Carlos. Bom, é isso. Um abraço. E falou. Peraí, eu tinha... Eu lembro que eu tinha que falar alguma coisa. Todo vídeo que eu... Quando eu acabo de ver o vídeo, eu lembro assim. Putz, eu tinha que ter falado isso. Será que era pra pedir joinha? Não, não era pra pedir joinha. Bom, é isso, então. Obrigado, um abraço e... Falou, até mais. Tchau.